E aí, tá complicado, tá difícil, crise, não está batendo as suas metas, está com dificuldades? Então, escute essa canção que vai ajudar. Vamos lá. Quando digo que deixei de faturar, isso é muito sério. Quando digo que não tá fácil vender, dá um desespero. Eu tenho medo de entrar em depressão, não ter dinheiro nem pro arroz com feijão. E nem quero imaginar o que vai ser de mim, de barriga vazia. Eu me afasto de quem só quer reclamar, mas depois me entrego. Digo agora, vou fazer o que prometo e em seguida nego. O que acontece é que estou sem motivação. Perdi até completamente o meu tesão. Eu preciso aceitar que posso mais e melhorar a comunicação. E nessa loucura de ficar sempre no zero, vou negando as competências, disfarçando as impotências. Mas pra que viver fingindo se o melhor em mim é a superação? Eu sei que me amo. Chega de mentira, de ter só mau resultado. Dessa zona de conforto, de sentir-me um fracassado. Vou mudar a minha vida e fazer sucesso que mereço sim. Em vez de dizer não, vou dizer sim. Sim pra coragem, com aprendizagem. Vou fazer sucesso que mereço sim. Sim pra atitude, criatividade. Vou fazer o meu cliente dizer sim. Sim pra coragem, com aprendizagem. Vou fazer sucesso que mereço sim. Sim pra atitude, com criatividade. Vou fazer o meu cliente dizer sim. 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 Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina de Direito Empresarial da nossa Universidade do Estado de Mato Grosso. Sim pra coragem, né? Como diz a paródia. Muitas vezes nós precisamos de coragem pra desenvolver os nossos objetivos, pra atingir os nossos objetivos, pra satisfazer as vontades não só nossas, como também dos nossos possíveis clientes. E muitas vezes essa coragem nos falta até no nosso dia a dia, não é mesmo? O tema da nossa aula de hoje é endosso, aceite, aval, protesto e saque, conceituações e diferenciações. Quando nós falamos em endosso, no direito cambiário, ou no direito comercial, ou no direito empresarial, que são terminologias sinônimas, na minha época de faculdade, 18 anos atrás, nós falávamos direito comercial. Hoje nós já falamos direito empresarial. O endosso, ele é uma modalidade de transferência do direito de crédito constante num título. O endosso é uma forma de transferência do direito firmado em um título de crédito, onde configuram, no mínimo, dois sujeitos, quais sejam o endossante, aquele que endossa, que assina, que transfere, ou seja, devedor. E o endossário, aquele que recebe, o credor. Endossar é transferir com responsabilidade. E a responsabilidade, os seus tipos, nós estudamos no direito civil, não é? O endosso, ele é um ato cambiário, é um ato comercial, empresarial, que permite que um credor, possuidor de um título de crédito, chamado aqui de endossante, transfira, faça uma transferência, título de ordem, seus direitos a outra pessoa, que aqui será chamado de endossário. Logo, nós vamos possuir dois efeitos. A transferência da titularidade do crédito, do dono do crédito, a possibilidade de responsabilidade do endossante, podendo ser transferido sem garantia, que afasta essa responsabilidade. Historicamente, o endosso, ele surgiu no final do século XII, mas foi em 1966 que ele chegou nas nossas terras brasileiras, quando da decretação da Lei Uniforme de Genebra, internacionalizada pelo Brasil, como decreto número 57.663, de 1966. A gente nem imaginava ele nascer ainda, né? Atualmente, com base legal nos artigos 910 e seguintes do nosso Código Civil, o endosso mais comum é o do cheque, que é aquilo que ocorre quando você ouve a frase fulano passou meu cheque para o ciclano. O endosso, ele é naturalmente praticado nos títulos de crédito, que nada mais são do que um documento previsto no artigo 887 do Código Civil e necessário para efetiva e adequada transação quando não há o pagamento à vista. Os títulos de crédito que podem sofrer o endosso são os cheques, as notas promissórias, as duplicatas e as letras de câmbio. Dentre estes, os que nós mais ouvimos falar são o cheque e as notas promissórias, não é mesmo? O que está mais presente no nosso dia a dia. No dia a dia, o endosso, ele pode se desdobrar de formas diferentes, mas sempre com a mesma finalidade, que é possibilitar a transferência de títulos de crédito. No que tange às modalidades do endosso? O endosso, ele possui duas modalidades comuns, conhecidas como endosso em branco e endosso em preto. O endosso em branco. O endosso em branco, ele tem como característica o fato do endossário, que é o beneficiário, não ser identificado. Nessa hipótese, basta que o endossante assine no verso daquele título, não indicando para quem ele será destinado, transformando aquela cártula em um título ao portador. Isto é, o endossante em branco, ele fará com que o título seja transferido para diversas outras pessoas, somente pela sua tradição. E aquele que estiver com o título em mãos é o beneficiário final. Mas ainda assim, o beneficiário do endosso em branco, ele poderá, se ele quiser, é claro, transformar o endosso em preto, apenas com a inserção de seu nome ou de um terceiro no verso do título, passando a integrar a cadeira de codevedores, pois se tornará responsável pelo cumprimento da obrigação contida no documento. O endosso em preto é aquele que expressamente indica o beneficiário que receberá o título de crédito, diferente do endosso em branco, onde nós não temos a denominação. Assim que este o recebeu, poderá, a seu critério, realizar novas transferências em branco ou em preto, sempre seguindo as mesmas regras, pois ele poderá transferi-lo sem indicar o novo beneficiário. Então, o endosso pode começar em branco, sem a denominação, pode ser transferido em preto, e ele pode ser repassado também em branco ou em preto. Os tipos de endosso. Sendo o endosso em branco ou em preto, é possível ainda que tal transferência de direitos seja realizada por dois tipos diferentes. Destes tipos, o mais comum é o endosso impróprio, que pode ser dividido em calção e mandato. O calção é o que a gente mais conhece. O endosso calção, ele ocorre quando o endossante transmite o título como forma de garantia de uma dívida. Portanto, o endossário manterá a cártula sem assumir a sua titularidade, devendo-a ao endossante quando da quitação da dívida contraída. Caso não haja o pagamento da dívida a tempo e valores combinados, o endossário poderá executar a garantia, passando somente agora a ter a titularidade plena daquele crédito. O endosso mandato. O endosso mandato é aquele que confere poderes ao endossário para que haja como representante do endossante, exercendo os direitos específicos no título. É comumente utilizado por instituições financeiras para cobranças e combinada com o endosso póstumo, pós-morte, né? Que será visto a seguir. Conforme supra mencionado, é previsto ainda a possibilidade de endosso póstumo ou de endosso tardio. Nestes casos, o endosso, como o próprio nome diz, ocorre tarde demais quando o título já teve o seu prazo para o pagamento expirado. Assim, a carta o é transferida após a realização de um protesto em que o endosso não produz efeitos naturais, servindo essa transferência somente como uma sessão civil de crédito. Nós temos também a figura do saque. O saque é a emissão de um título de crédito, o seu ato de criação e por esse motivo, quem realiza a emissão é o chamado sacador do título. Na nota promissória, o sacador é o próprio devedor principal. Já na letra de câmbio, na duplicata, o título é sacado por um co-obrigado. No cheque, o sacador é o devedor da obrigação quem seja a emissão do título, mas como a pessoa que deve pagar o cheque é em branco, desde que o cliente que o emitiu tenha fundos para isso. Este consta como devedor, sendo o emitente e o cliente co-obrigado. Portanto, o conceito de saque não se confunde com o de desconto ou de retirada, que é o ato praticado quando trocamos um cheque por dinheiro no banco diretamente na boca do caixa, que nós costumamos dizer. O aceite. O aceite é o ato pelo qual o destinatário da ordem de pagamento aceita pagar o título de crédito, tornando-se devedor principal. Nenhum devedor está obrigado a ver sua dívida representada no título de crédito. Portanto, o aceite não lhe é ato obrigatório, podendo perfeitamente ser recusado. Mas a partir do momento que aceita o título de crédito, torna-se seu devedor, podendo ser acionado após o seu vencimento pelo não cumprimento da obrigação nele documentado. O aceite é necessário nos títulos de crédito em que o sacador não é o devedor principal, mas uma outra pessoa. Isto é, quando a pessoa que emitiu um título de crédito não é a que deve pagá-lo. O aceite é necessário para que esta se consubstancie como devedor, o que ocorre na letra de câmbio e na duplicata. Como pode recusar todo título de crédito, o devedor poderá recusar-lhe parcialmente. Neste passo, o aceite poderá ser parcial nas seguintes situações. Aceite limitativo e aceite modificativo. Aceite limitativo. O sacado aceita valor inferior ao constante originariamente no título de crédito, reduzindo o valor da obrigação assumida. E o aceite modificativo, onde o sacado promove mudanças na forma de cumprimento da obrigação, alterando dispositivos constantes no título de crédito, como a data de vencimento e a praça, podendo também ser a inserção de condições resolutivas ou suspensivas para a satisfação do crédito. Na duplicata, por exemplo, pode ser recusado por avaria ou não recebimento das mercadorias, vícios ou defeitos de qualidade ou quantidade. A recusa do aceite total ou parcial provoca o vencimento antecipado do título. Se o sacado não se comprometeu a satisfazer a obrigação documentada no título de crédito ou comprometeu-se apenas parcialmente, o tomador ficará sem a satisfação de seu crédito ou com o mesmo satisfeito parcialmente. Para sua garantia e também para dar maior segurança aos títulos de crédito em geral, este comportamento do sacado, a recusa, antecipa o vencimento do título. A antecipação é do valor integral e se houve recusa total, não será equivalente a quantia recusada no caso de aceite parcial. Os sacadores e demais coobrigados que pretendam se prevenir do vencimento antecipado do título de crédito por recusa do aceite poderão inserir a cláusula não aceitável, pela qual o tomador somente poderá apresentá-la para o aceite na data do vencimento. O aval é substantivo masculino que significa uma calção dada por terceiro ao pagamento de uma letra de câmbio de que não é sacador nem aceitante nem doçante. No sentido figurado, aval pode ser uma autorização, apoio moral ou intelectual em relação a algo ou alguém. Para que o aval seja válido, é preciso a simples assinatura de próprio punho do avalista ou do mandatário especial no verso do título. O aval deve indicar a pessoa por quem se dá. Na falta de indicação, entender-se-á pelo sacador emitente. Com isto, o avalista equipara o emitente nas obrigações assumidas. O protesto. O protesto é um ato público, formal e solene da caracterização legal da impontualidade do devedor. A partir do protesto, o credor tem condições de executar judicialmente a dívida ou requerer a falência do comerciante. O protesto tem, por fim, caracterizar a impontualidade do devedor e provar a sua inadimplência. Mas não é só isto. Ao ser lavrado, o protesto torna-se ato público e a sua publicidade vai chegar ao conhecimento de todos aqueles que quiserem efetuar consultas por meio de certidão. O nosso fórum de hoje é o nosso fórum de número 17 e ele diz o seguinte, conceitue o termo endosso. E aí, vocês têm uma atividade inserida lá junto ao SIGA para vocês responderem. E o que é que eu vou fazer tendo em vista que falar de tudo isso é extremamente difícil. Falar de endosso, de aceite, de aval, de protesto, de saque, fazer toda essa diferenciação e promover toda essa conceituação. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou inserir lá no SIGA daqui a pouco alguns vídeos específicos que tratem somente disso, do endosso, do aceite, do aval, do protesto, do saque, para tornar mais fácil o nosso entendimento. E eu vou enviar para vocês também algumas conceituações específicas de cada um desses tipos de ações cambiais, do endosso, do aceite, do aval, do protesto e do saque, conceituando cada item desses slides que eu acabei de ler para vocês. Então, eu vou dissecar esses slides e vou enviar para vocês as conceituações para que vocês consigam compreender melhor. Porque falando assim, de uma forma seca, restrita, a gente fala meu Deus, o que ele está falando, não estou entendendo nada, né? Então, vocês vão acompanhar no código e eu vou estar encaminhando para vocês os conceitos específicos de cada um deles de uma forma mais detalhada junto com a inserção de alguns vídeos. Então, o que vocês vão fazer a partir de agora? Responder o fórum dando o conceito de endosso, né? O conceito geral e depois a nossa atividade de hoje ela pede para vocês conceituarem também o que é aceite, o que é aval, o que é endosso, o que é protesto, o que é saque. Conceito simples, tá? Que dá para responder em duas linhas aí, reconceituem isso, enviem no e-mail do professor, pode enviar até domingo, acho que está bom, não é para vocês. Enquanto vocês vão respondendo o fórum, eu vou estar organizando aqui para enviar para vocês os vídeos específicos lá pelo Siga e conceituar detalhadamente cada um desses tipos de atividade empresarial para facilitar a vida de vocês, tá bom? Josi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Ó, adorei, gente, viu? Que bom, amanhã é você. Mas eu estou assistindo os outros também. deixa eu te falar uma coisa, esses documentos, porque assim, como eu já trabalhei como secretária, tem algumas coisas que ainda estão em uso e outras caíram em desuso. Caiu, aham. Seria, não sei, talvez interessante a gente ver um documento desses, né? É isso que eu quero. Cheque é uma coisa que é da minha época, então essas coisas que você vai falando, eu vou me lembrando, quando a gente, por exemplo, emitia um cheque que era ao cortador, ou seja, você colocava só o valor do cheque e não colocava para quem era, né? Isso. Era uma situação. Quando você nomeava esse cheque que está sendo paga para o Jefferson ou para a Josiane, né? Só eu que poderia ir lá no caixa e receber. Exatamente. Assim como o cheque calção, né? Exatamente. E quando você assinava no verso, né? Aquele, mesmo que fosse um cheque no meu nome, você virava o cheque e assinava atrás, né? Aí poderia ser recebido por outra pessoa. Mas por quê? Porque eu dei o meu aval ali. Exatamente. É como se eu tivesse assumido a dívida junto, quer dizer, eu dou o cheque para pagar, se aquele cheque não tiver fundo, na hora que a pessoa for lá receber não tem fundo, eu ainda sou portadora da dívida. Exatamente. Assim como o cheque calção, né? Geralmente são em aluguéis de roupa, né? Que pede o cheque calção e aí o pessoal até não coloca assinatura de verdade, né? Coloca outra assinatura lá no cheque calção. Mas ele pode ser um título execuível? Eu acho que sim. Porque o que acontece? Tem um contrato assinado, né? Ele pode. Tem uma situação que é assim, por exemplo, quando você vai assinar um contrato de aluguel e ao invés de você ter o fiador, você faz o depósito de cheque calção, por isso. Sim, exatamente. É uma situação muito real, assim, né? Que é... Pode falar. Encontrar um fiador, por exemplo, eu estou falando isso como estudante mesmo. Você vai morar numa cidade diferente, né? Que nem o pessoal sai lá do Pará e vem morar em Cáceres. Você não conhece ninguém aqui e geralmente as imobiliárias querem que o fiador, além de aceitar o seu fiador, que já é um negócio difícil, ele mora em Cáceres e ele tenha uma propriedade no seu nome. Ou seja, é mais difícil ainda. Muito mais difícil. Então, a opção a isso é o cheque calção, né? Assim como o financiamento de algumas faculdades também, né? Das mensalidades também pode ser feito por intermédio disso. Alguns bancos aceitam isso hoje. Pois é, pois é, exatamente. O Bradesco, o Cicred, é um deles que aceita o cheque calção. Principalmente cursos muito caros, né? A pessoa vai fazer medicina. Sim. E a mensalidade, sei lá, 10 mil reais por mês. Exato. Então, ao longo do ano, né? E tem uma coisa que é interessante que quem tem um imóvel, né, valioso, compensa você hipotecar o imóvel, pegar o dinheiro e dar lá, fazer um negócio, negociar na faculdade, falar, olha, quanto eu tenho de desconto se eu pagar a vista? A vista, é verdade. Porque aí você, né, faz uma dívida com juros menores, inclusive, né? Com certeza. mais alguém gostaria de dizer algo? Guilherme, Gênes. Professor, oi Gui. Eu enviei esse trabalho já nesse domingo. Não sei se o senhor viu. Eu vi, sim. Eu acho que eu fiz adiantado, então nem percebi que... Você fez adiantado mesmo. O professor, o Ederson... estudando, né, Gui? Pois é, professor. O Ederson, ele perguntou se precisava fazer em texto corrido a resposta dessas perguntas ou podia ser uma a uma, né? Uma a uma, né? Melhor, mais fácil. Entendi melhor. Ele perguntou se precisava ser mais longas as respostas ou podia ser um pouco mais... bem objetivo. Conceituar mesmo, né? Então, tranquilo. Beleza. Tranquilo. Professor, essa situação do cheque aí já está caindo em desuso, né? Hoje em dia quase você não escuta mais falar em cheque, né? Depois, ainda mais agora com essa onda do Pix, essas coisas assim. Quem usa um talão de cheque hoje, né? Muito difícil. Muito, muito difícil. Baixa de juros muito alta, né? Baixa de juros. Tem outras opções com taxas menores ou até zero. Exatamente. Por isso que é melhor muitas vezes usar o cartão de crédito e o Pix vem para substituir tudo isso também, né? Embora tenha trazido grandes problemas aí, né? Então, essa coisa do Pix eu achei muito perigoso, mas depois eu entendi que é para substituir esses pagamentos que a gente fazia com transferência, né? Porque as transferências elas geram custo no banco, né? Quando você, por exemplo, cada vez que você faz uma transferência de, vamos supor, de uma conta para outra, se não for no mesmo CPF, por exemplo, você tem um custo, né? Exatamente. operação de crédito, pode incidir imposto, essas coisas, mas no Pix não. Agora, eu fiquei preocupada, eu falei, ué, mas cria-se o Pix quando você tem uma possível taxação por imposto de operações financeiras, como assim? Quem que eles estão querendo proteger? Eu não entendi, de verdade. Mas é algo complexo e que, de certa forma, é muito arriscado, né? O meu, por exemplo, é bem limitado. Não, eu faço o Pix, assim, para coisas que eu estou pagando, por exemplo, que não aceitam cartão de débito, porque mesmo cartão de crédito eu não tenho mais. É uma questão de educação financeira, né? E é importante porque, para quem consegue se controlar, ok, né? Mas para quem tem dificuldade... Né? Mas o Pix, meu senhor, o Pix, ele já era uma realidade lá fora, né? Aqui no Brasil, que foi, chegou depois, mas já era uma realidade lá fora. Já era, é verdade. E hoje ele está limitado, né? Nos finais de semana, principalmente. acho que é mil reais, não é isso? Mas eu acho que isso aí é uma ideia bancária, né? Porque acredito que os bancos perdeu com essa situação do Pix, né? E muito, né? Porque perde a cobrança das taxas, né? Mas o banco nunca perde, professor. O banco nunca perde, eles compensam outro tipo de cobrança. Isso aí só foi para facilitar mesmo, eles ganham em cima. Você ganha taxações. Eu fico pensando que o Pix, ele é voltado para pequenos produtores, para pequenos comerciantes, né? Para você poder controlar o mercado da informalidade. Eu entendo dessa forma, porque se o mercado da informalidade, por exemplo, o cara que é, que vende, sei lá, desde aquele que vende artesanato, quanto aquele que vende cigarros, né? Vende gangas e tal, ele pode ter um certo controle e aí o governo consegue saber aonde o dinheiro está circulando fora do mercado formal através do Pix. Porque quando você tem que, você vincula o Pix a um CPF, na verdade o cara nem tem uma movimentação bancária, mas eu consigo saber qual que é o tamanho da movimentação informal que está ocorrendo. Aí faz sentido para mim, né? Quando eu estou querendo registrar de alguma forma essa informalidade, porque muitos dos pequenos comerciantes, eles não têm nem conta bancária, porque até para abrir uma conta bancária, você tem que apresentar uma justificativa viável de ter uma conta bancária, né? Eu lembro que os estudantes que vão participar de programas de bolsa de iniciação científica, né? Que você tem que ter uma conta, né? E era muito difícil. O rapaz que era só estudante e não tinha nenhuma comprovação de renda nem nada, os bancos limitavam a conta dele e depois se criou aquela conta universitária, né? Que já é voltada a esse grupo de pessoas que quando são estudantes não têm renda e, portanto, não vão ter acesso a uma porção de serviços que o banco poderia disponibilizar em função dessa ausência de renda. Então, até para você, um pequeno produtor rural que não tem renda, comprovação de renda e tal, agora ele é muito mais fácil. ele ter uma conta do PIX e ter uma conta só para essas movimentações. Ronil, você ia dizer algo? Oi? Você ia dizer algo? Não, eu falo que essa questão de banco é que a gente sabe que eles nunca perdem, né, professor? Eles têm um rendimento muito alto, né? E muita regalia tributária, financeira, né? Então, eu acho que nós bancamos tudo que a gente deixa o nosso, por exemplo, deixa um real lá, um real lá no banco, lá na poupança, eles aplicam aquilo lá tomando tudo que eles têm, todos os contribuintes ou todos os clientes, então é muito, eles faturam muito, né? Então, eu penso assim que sempre veio para facilitar mesmo, igual a Josiane colocou, que são para essas informalidades que veio para beneficiá-los, né? Mas, de qualquer forma, chegou para a gente, mas o banco em si é muito diferente a questão da carga tributária para eles, né? Nesse meu entendimento. Muita carga tributária, põe carga tributária nisso, né? Mais alguém gostaria? Ah, eu só queria compartilhar uma conversa que eu tive uma vez com... Tinha um... Eu fiz um voo, né? De Cuiabá para Brasília, uma vez, e eu sentei do lado de um cara que ele era superintendente do Banco do Brasil aqui no Mato Grosso, né? Então, ele cuidava da área de administração, né? Dessa coisa, assim, das metas do banco, né? Das agências, qual era, digamos, a carteira de cada agência, né? E aí, não era Banco do Brasil, não. Não, era Banco do Brasil, sim. E aí, eu perguntei para ele, ele me escuta, a gente tem um problema seríssimo em Cáceres, né? Não sei se todo mundo se lembra disso, mas a gente tinha filas homéricas no Banco do Brasil antes da pandemia, né? E antes dos aplicativos nos celulares, que melhorou muito essa possibilidade da gente ter essas filas, mas ainda assim ainda tem, né? Porque todos os funcionários públicos, né? E Cáceres é uma cidade de funcionários públicos, recebiam, recebiam no mesmo dia, e iam no banco pagar a conta no mesmo dia. era um horror, né? Eu me emocionava. E aí, ele me disse o seguinte, que apesar da agência de Cáceres ter muitos clientes, a movimentação financeira, ou seja, os negócios, a carteira de negócios aqui, ela não justificava abrir uma segunda agência do Banco do Brasil aqui. Eu falei, como assim? Daí, ele me contou que depende do volume de negociações que são feitas, ainda mais porque Mato Grosso é um estado em que você tem que... A relação que está posta é quantos negócios são feitos aqui na cidade pela agência de Cáceres que embarcam valores vultuosos. Então, essa é a ideia que está posta para o banco. Enquanto que, se fosse lá para uma... Tipo, Campo Verde, um lugar assim, né? Que você tem um alto grau de investimento, né? No agronegócio e tal. Ele falou para mim, era facinho justificar uma nova agência lá, mas em Cáceres, eu não tenho justificativa de volume de negócio suficiente que justifique uma segunda agência. Então, o número de usuários, nós que somos o varejo, digamos assim, as pessoas que só são obrigadas a ter uma conta lá e a gente não tem, sei lá, aplicações, a gente não tem... Mesmo poupança não é uma coisa que justifica, a gente não tem aquelas movimentações de CDB, CDI, né? Que justificariam essa carteira de investimentos maior e porque os usuários aqui, eles não têm esse potencial aí de investidor, né? Então, é só isso que eu queria compartilhar, porque isso também tem a ver com direito empresarial. Os empresários que nós temos aqui, que são usuários, né? Desse mercado bancário, né? Financeiro que está estabelecido aqui, não é o tipo de investidor que tem altas quantias investidas nas agências aqui. É isso. Sim, com certeza. Mais alguém gostaria de dizer algo? Não? Então, eu vou inserir para vocês alguns vídeos lá no SIGA e vou fazer um resumão de todo esse conteúdo para tornar mais fácil o aprendizado de vocês, tá bom? respondam o nosso fórum e as nossas indagações lá para conceituar cada um dos termos. Amanhã, à tarde, a Josi vai fazer uma palestra para nós na Faculdade Católica Rainha da Paz. Está o link aí no chat para vocês, se vocês quiserem participar. É às 17 horas e vai ter uma certificação de 4 horas para quem participar, tá bom? Fica aí o convite, não é, Josi? É, pois é. Então, tá bom. Obrigado, até amanhã. Graças, até amanhã. Até amanhã e a gente arrumando daqui a pouquinho as coisas para vocês. Até mais, professor. Um grande abraço a todos e até mais. Um, dois, três, quatro antigos gestos deito uma, duas, uma vez para lembrar quem direita em vez da galho e o azar. Mas pode ficar sossegado tudo que eu tô estudando eu tô gravando para ver uma fusão com o coração já atingirá o órgão de liberação. Mas vou ficar traumatizado se a RSA eu não gravar e até dentro de não aprovar a sociedade terei de entregar quantas matérias e quantos artigos preciso saber pra passar com a ordem e não refazer Mas pode ficar sossegado tudo que eu tô estudando eu tô gravando para ver uma fusão com o coração se atingirá o órgão de liberação De um lado tem gente